É, vamos esvaziar o inventário aqui então, já vamos começar mais um vídeo aqui, porque aqui o bagulho é doido Fala aí meus amigos miners, beleza? Aqui quem tá falando, é o Breno e bom galera, hoje tô aqui com mais episódio para vocês da nossa série Hora de Aventura Hoje estou trazendo aqui mais episódio para vocês dessa série linda que eu tanto gosto de gravar e vocês também gostam muito de assistir Muito obrigado por todo o apoio galera, já quero aqui logo de começo pedir para vocês deixarem um like aí para fortalecer a série E também divulgar a nossa série para os seus amigos, para eu sempre continuar trazendo vídeos aqui para vocês dessa série Porque aqui meus amigos, nós fazemos projetos humanamente impossíveis Eu sei que essa já tá velha, mas eu não podia perder, é isso Bom, no episódio passado aqui da nossa série galera, nós fizemos aqui essa casinha linda aqui, que vocês estão vendo Que é meio que uma decoraçãozinha aqui né, e eu acho que vocês gostaram bastante dessa casinha, ficou bem daorinha E também no último episódio destruímos a vila inteira que tava aqui galera, que tinha uma vila gigantesca aqui e a gente destruiu E galera, vocês podem ver aqui que eu estou com 50 levels de XP e também com um machadinho de diamante É que é o seguinte galera, em off eu fiquei lá na nossa farm de XP, farmando bastante XP por sinal 50 levels ali, e inclusive encantei uma picareta aqui com silk touch Encantei também um machadinho aqui, com unbreaking 3, fortuna 3 e eficiência 4 E uma outra, a gente tinha duas picaretas de diamante galera, então eu juntei com aquela e consegui uma eficiência 5 também aqui E ainda estou com fortune 2 e essas coisas E foi basicamente isso que eu fiz em off galera Ah, eu também aproveitei para dar uma mineradinha, mas não consegui tantas coisas assim Consegui alguns diamantes, mas nada demais Aqui estão os diamantes só, 31 diamantes que eu consegui minerando E também foi por isso que eu tive que passar lá na farm de XP né galera, porque eu tive que reparar as ferramentas e tal E falando em reparar ferramentas, tem a ver com o projeto de hoje galera Galera, como muitos de vocês já sabem, há um tempo atrás foi adicionado um encantamento no Minecraft que chama Remendo Esse encantamento você coloca em qualquer coisa, qualquer ferramenta, armadura E quando você ganha XP, ele repara a armadura ou a ferramenta toda Bom, isso é um encantamento muito roubado e muito forte, que nos ajuda muito para reparar nossas ferramentas e não gastar diamante e essas coisas Porque galera, toda vez que minhas ferramentas gastam, eu tenho que ir lá para o... Tenho que ir em alguma farm de XP ou minerar, quando ainda não tinha farm de XP eu tinha que ficar minerando Para conseguir XP e reparar com outra picareta, outro machado, outra pá E isso dá muito trabalho galera Bom, então hoje o que eu quero fazer galera, é conseguir o villager que vende remendo por uma esmeralda Exatamente, e claro que isso não vai ser uma tarefa fácil galera, porque a gente não tem farm de villagers aqui, não tem mais villager Tá complicado véi, nossa, triste triste Mas bom, para a gente conseguir esse villager que vende remendo, a gente precisa daquela bancada que chama lectern Onde o villager recebe a profissão de bibliotecário, então eu preciso fazer uma daquelas para a gente conseguir o remendo Bom, então eu vou estar pegando aqui madeira para a gente fazer isso e vamos lá Eis que você descobre que você está sem madeira, véi Ah não, vou ter que voltar lá para a nossa base Prontinho galera, peguei um pouco de madeira aqui, então já vamos fazer isso daqui logo Para não perder tempo, mais do que eu já perdi, tá ligado? Ai ai, muito bom Ah, precisamos de livros também Só que livro eu tenho aqui, então tá de boa Ó, vamos fazer aqui então E na verdade é bookshelf, tá, não é livro Então, feito aqui galera, perfeito Já temos uma lectern Na verdade eu já vou fazer mais galera, para não ter risco da gente ficar sem Perfeito, três, nice Bom galera, essa foi a parte mais fácil do nosso projeto Porque de qualquer forma agora a gente vai ter que pegar o villager que vai ser mais complicado E galera, para pegar esse villager o que eu estou pensando em fazer? A gente vai com o sistema de barcos, que eu acho que é o melhor Vamos ver se eu tenho redstone, essas coisas para já fazer um pistão Para nos ajudar com o barco Aqui redstone, perfeito Vamos fazer um pistão Duas tochas de redstone mais ou menos Perfeito Eu acho que para pegar os villagers são mais ou menos esses, os itens Então a gente já pode ir lá para a nossa farm e trazer ele aqui O problema é que eu vou ter que trazer ele pelo nether Então vai ser um pouco complicado Mas, como todo projeto com villager, vai ser assim Então, bora lá galera Sem enrolação Uma hora depois E olha galera, o que temos ali velho Tem um villager já aqui no nether Nossa, muito bom velho Já vamos pegar esse villager Já vamos vir chamar ele aqui ó Se a gente colocar a cama, será que ele vem? Quebrar aqui ó Vem villager Imagina ele dorme, explode a cama e ele morre velho Nossa Não seria nada bom Tá galera, eu acho que aqui já dá para a gente colocar o barco E ver se ele entra, tá ligado? Entrou, entrou Muito bom, muito bom Agora a gente já pode seguir reto galera Muita sorte de ter villager aqui no nether Também eu acho que tem muita gente que tem dúvida de como que eu consigo pegar villager Essas coisas E galera, é assim cara Você tem que ter paciência E ir fazendo dessa forma que vai dar certo Não é nada fácil Mas tem que ter paciência, tá ligado? Então ó, assim ó Você vai de pouco em pouco Sobe aqui Coloca a tochinha Vai tranquilo Até chegar lá É mais ou menos assim Vamo que vamo Tchau 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 Aí aqui na escada galera Funciona da seguinte forma A gente tampa aqui atrás E vai lá em cima E também tampa lá em cima Tá ligado? Ó A gente chega aqui também E tampa Bom Agora o que a gente tem que fazer É quebrar o barquinho do villager Perfeito Agora ele vai ter que subir Aqui Perfeito galera Tá subindo Aí vai tampando atrás assim ó Só pra Ele não voltar mesmo A tampa também E a gente coloca o nosso barquinho aqui Pra ver se ele sobe então Aí perfeito galera Podemos quebrar já os blocos daqui da frente Sem bater no villager E vamo que vamo Depois eu quebro os outros blocos que tão ali Bora Bom galera Agora o que eu acho que vocês querem saber É como que eu vou fazer pra levar esse villager Lá pro overworld Daqui do nero Então é o seguinte A gente tampa aqui de bloco Tampa aqui toda essa parte Tampa aqui também ó Só pra ele não vazar Chega aqui ó Quebra o barquinho Não ele veio aqui pra fora Tampa 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 Boa boa Nossa galera Não era pra ter acontecido isso Mas agora ele vai lá De qualquer jeito Eu acho Ó A gente dá uma empurradinha aqui nele Entrou Perfeito Agora a gente tem que ir pra lá Diretão com o barquinho na mão Já pra pegar ele de novo Perfeito Entrou no barco Tá GG Agora eu vou tentar levar ele ali Pra nossa base Bora lá Perfeito galera Trouxemos o nosso villager Até a nossa base Olha que bom Agora o que a gente pode fazer é o seguinte Colocar aqui ó Mesa de trabalho E ver O que que vem Por enquanto ó Nada de bom Então a gente tem que ficar tirando E colocando Até vir o manding Que é o que a gente quer Ó Protection 3 Não é o que a gente quer Aqui também não Nossa galera O que eu vou fazer aqui é Tampar Senão vai entrar algum mob ainda Vai matar esse village E a gente não quer que isso aconteça A hora que eu conseguir um manding aqui Eu volto com vocês galera Vou tá gravando tudo Mas eu acho que esse processo Vai demorar bastante Então eu acho que eu vou fazer Meio que uma timelapse Então é isso véi Bora lá Uh galera Conseguimos manding Muito bom cara Nossa Agora eu preciso urgentemente De livre esmeralda Pra pegar esse encantamento galera Vamos pegar aqui véi Nossa Será que eu tenho esmeralda? 12 velho Nossa Só 12 esmeraldas Não vem Tá galera Cadê os livros? Vamos pegar aqui também Vou ver se ele troca papel né Boa Já travamos galera Nossa boa Já travamos a troca Muito bom Nossa Da hora que ficou uma madeira presa Aqui agora Que sem querer eu joguei Ah peguei Muito bom Muito bom Boa galera Já temos manding aqui Só que eu ainda não consigo comprar Que eu vou precisar de esmeralda Bom galera Agora é o seguinte A gente vai ter que curar esse village Bom Agora eu vou ter que ver Se eu tenho massa dourada galera Que se eu não tiver Ferrou Tá galera Vou ter que ir lá na minha base Ver se eu tenho alguma coisa dessas Mil milhão de anos depois E tá lá galera Já estou aqui com a maçã dourada E também com as poções de weakness Que eu consegui aqui Galera Foi um tanto quanto difícil De conseguir essa maçã Até porque eu não tinha nenhuma E tive que ficar quebrando a árvore E essas coisas Fora que o ouro também tava lá na minha vila do deserto E galera A poção de weakness também Foi um tanto quanto difícil de eu conseguir Eu tive que explorar aqui uma fortaleza Que eu tinha por perto Pra matar os blazes né E pra conseguir o blaze powder Então demorei um tempinho pra conseguir Mas tá de boa E a fortaleza que eu digo galera É essa daqui ó Ó os blazes bravos aqui Galera Aproveitei também pra já tá colocando o jogo aqui no hard né Pra gente curar o villager Porque se tiver no normal ou no easy Eles vão O villager morre pro zumbita Não se esqueçam Boa galera Já estamos aqui com todos os itens Pra curar esse villager safado aqui atrás Então agora é só esperar a boa vontade do dia anoitecer E a gente pegar um zumbizão brabo Vamos esperar então Pronto galera Já ficou noite aqui E agora a gente tem que ver se tem algum zumbi Que quer participar da brincadeira E já tem dois ali ó Muito bom Vamos chamar os dois aqui Vamos atrair esses dois bichão aqui Vamos ver se eles querem Dar um trato no nosso villager Só vim aqui zumbi ó Essa é a entrada Seja bem vindo ao meu castelo Esse villager aí ó Todo seu Pode Matar ele aí Agora galera É só eu sair de perto E eu acho que o negócio vai funcionar Será que daqui a pouco Já vai tá tudo certo galera Vamos ficar aqui pra gente ver O zumbi tem que perder a raiva de mim E zumbi ficar aquele villager Vamos ver se já deu Tá ele ainda não perdeu a raiva Vou tá saindo daqui então Deixar os caras aí E bora vazar Tá lá Eita Nasceu mais um zumbizão brabo aqui Nossa galera Aí não é bom hein Aí a gente já sabe que tá tudo errado Isso daqui Tá tudo mal iluminado Putz Até creeper nasceu Nossa senhora Meu Deus até creeper nasceu aqui Ah que bom Muito bom Muito bom Não explodiu Tá ótimo Vamos iluminar isso daqui galera Não tô afim que esse villager morra de novo Tá ligado Tipo que ele vira zumbi de novo Porque acho que só vai precisar de uma vez Tá ligado Vamos iluminar isso daqui Porque não tá nada iluminado Tá acho que agora vai ser mais difícil de nascer mob aqui Vamos curar esse safado aqui então Só deixa eu quebrar antes o barquinho Ou melhor fazer uma cúpula pra ele né Deixar ele dentro Preso de um lugar aqui ó Agora a gente pode quebrar o barquinho dele Boa galera Boa Boa Agora é só a gente Ah Ah ele fugiu Ah não Zumbi fugiu galera Boa ele tá curando de qualquer forma Vou subir aqui então E vou esperar ele se curar Ele sobe a escada Não Então tá tudo de boa Nossa Agora é só a gente esperar Basicamente Beleza galera Enquanto o zumbi se cura aqui velho Eu quero fazer o seguinte Eu peguei essa name tag E eu vou tá nomeando ela Pra qualquer nome aí aleatório Só pro villager não desespawnar E depois eu quero pedir pra vocês deixarem aí nos comentários Um nome muito da hora Pra gente colocar nesse villager Bom Por hora eu vou tá deixando Narigudo Por enquanto vai ser isso galera O nome desse villager Bom Acho que ele ainda não curou tá Deixa eu dar uma olhada É Tá lá ainda Bicho bravo Boa galera Curou aqui Muito bom Vamos dar um nome pra ele Pra ele não desespawnar Vou tá deixando uma caminha aqui pra ele ó Só pra ali Ó lá Já tá dormindo Vagabundo Eu também já vou dormir aqui Porque Não quero que ele morra de novo E agora a gente tem que ver Se ele ficou por uma esmeralda Será que você ficou cara? Uma esmeralda galera Nossa Era isso que eu queria Já compramos Três mendings aqui galera E já vai dar pra eu colocar Em três ferramentas velho Nossa Velho Tá A primeira coisa que eu vou Querer colocar Vai ser na nossa elytra Porque nossa elytra Vai ser muito importante galera Vai ser a primeira coisa Vamos estar colocando aqui então Muito bom Espadinha também E outra coisa galera Vai ser a picareta Muito bom Tá vindo um breaking no livro galera Nossa Eu vou comprar um breaking Pra colocar na elytra já E já vai ficar top da balada Ó Pimba Um breaking em três cara Nossa Galera Olha essa elytra Muito prova Nossa Olha essa elytra galera Podemos usar elytra agora GG Muito bom Bom Agora o que a gente vai precisar Vai ser fazer um lugarzinho Pra esse villager morar Também vamos precisar Fazer Um tipo de Jeito de conseguir esmeralda também Porque a gente tá com pouca Mas Eu vou deixar pra fazer isso Só num próximo episódio galera Mas muito obrigado Por você que assistiu esse vídeo aqui Divulga o canal aí Pra algum amigo Que ainda não conhece Deixa o seu like aí Pra ajudar o canal E É isso Valeu Falou Fui